Olá, eu sou Ana Isabel Jordão e você está no Previdência em 10 minutos, hoje dia 1º de fevereiro de 2023. Nós vamos tratar hoje de um assunto muito importante que é relativo às contribuições dos contribuintes individuais que recolhem com um percentual anícota de apenas 5%. Quem pode fazer esses recolhimentos? Quem está autorizado pela lei para realizar esses recolhimentos? Além disso, vamos falar também um pouquinho sobre os segurados especiais, aquelas pessoas que trabalham no meio rural ou mesmo pescador artesanal e a concessão de benefícios por incapacidade para estes segurados. Pois bem, nós estamos aí, começamos o mês de fevereiro e no dia 15 ou no dia 20 deste mês ainda, nós teremos o vencimento da primeira contribuição relativa ao mês de 2023. Então, a gente contribui à competência de janeiro em fevereiro até o dia 15. Lembrando que a gente não pode deixar passar essa data, senão esta contribuição será considerada uma contribuição em atraso. Essa contribuição da alíquota de 5% sobre o salário mínimo, ela se destina a um grupo muito específico de segurados. Então, tendo como ano base o ano de 2023, o segurado que contribuiu com o INSS nesta alíquota, ele vai pagar uma contribuição que equivale a R$ 65,10. Essa é uma taxa, é um valor bem menor, né, bem inferior em relação às demais previstas pelo INSS, como a faixa de 11% ou mesmo a de 20% dos contribuintes individuais mais clássicos, mais conhecidos, né, seja sobre um salário mínimo ou até valores mais do que o salário mínimo. Portanto, este recolhimento de 5%, ele é destinado a um grupo específico de segurados que possuem uma baixa renda. A característica necessária para essa contribuição é a baixa renda, você tem que provar para essa baixa renda. Então, esse grupo são os facultativos de baixa renda e os microempreendedores individuais. Quando você se inscreve no MEI e paga mensalmente aquela alíquota ali no MEI, ela está incluída, entre uma das coisas que está inclusa, é justamente o pagamento da contribuição previdenciária. Então, você está, de alguma forma, se assegurando e garantindo no futuro ali a sua renda, né, enquanto MEI. É necessário lembrar que para os contribuintes facultativos de baixa renda, é necessário fazer a prova dessa baixa renda para encher o INSS. Então, muito cuidado para, no momento da sua contribuição, você não lançar este número, né, porque é um código que o INSS disponibiliza, e você não faça essa prova. Essa baixa renda, no momento da sua aposentadoria, ela terá que ser confirmada pelo INSS. Mais uma vez, lembrando, muito cuidado com o seu cadastro único. Aquilo que você lança, aquelas informações que você lança no cadastro único, elas precisam estar de acordo com os critérios para a caracterização do contribuinte facultativo de baixa renda. Os facultativos de baixa renda e os MEIs, eles recolhem, então, 5%, e tem direito a todos os benefícios previdenciários, exceto a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje já não mais existe. Sim, foi transformada numa aposentadoria por tempo de contribuição e idade, atrelando os dois requisitos, tá? Mas, então, se você não vai ter direito contribuindo nessa hipótese a nenhuma das regras de transição. Quais são os requisitos, então, para ter direito a esse benefício de aposentadoria? São 65 anos para homens, 62 anos para mulheres e 15 anos, pelo menos, de contribuição, né? Os demais benefícios da Previdência, desses segurados, eles também têm direito, como a pensão por morte, que é deixada aos seus dependentes, ao salário maternidade, em caso, né? Obviamente, de nascimento do filho, auxílio do INSS e o auxílio reclusão, que também é deixado para a família. Além disso, também tem direito à aposentadoria por invalidez. Lembrando que, para ter o benefício de aposentadoria por invalidez e auxílio doença, são necessários 12 meses de contribuições, né? Para que você possa ter direito à carência para esses benefícios, é, então, de 12 meses, tá? Então, aqueles que querem ingressar no sistema, que querem começar a sua vida contributiva, essa é uma dessas duas modalidades, ou facultativo de baixa renda, ou mesmo o contribuinte individual, é, sim, uma opção se você se enquadra nesses requisitos. Lembrando que essas contribuições devem ser feitas até o dia 15 do mês de fevereiro. Isto para a competência de janeiro de 2023, tá? O tribunal da primeira região, a segunda turma do tribunal da primeira região, do TRF1, negou a apelação do INSS e manteve a decisão que concedeu uma aposentadoria por invalidez assegurada, diagnosticada com artrite reumatoide, mas que foi atestada pela perícia por existência de uma incapacidade parcial, apesar de permanente. Mas, o que que acontecia nesse caso específico? Essa incapacidade, apesar de ser parcial, ela é permanente, né? Ela não é total, não está totalmente incapacitada, porém, ela não tem como se recuperar desta incapacidade. E esta incapacidade que ela apresenta é incompatível com o seu labor específico, com a sua atividade específica, aquela atividade que ela exerce, no caso aqui dos autos, uma atividade de currícula, de trabalhadora rural. O INSS alegou que essa segurada, ela era relativamente jovem e a sua incapacidade, sendo parcial, deveria, então, o benefício ser concedido apenas quando se tratar de impedimento definitivo e para toda e qualquer atividade. Assim, o Instituto, ele pedia a substituição do benefício de incapacidade permanente pelo benefício de auxílio por incapacidade temporária, arguindo que a incapacidade era tão somente parcial, apesar de permanente. Consta nos autos, ainda, que o perito médico, por esse juiz, diagnosticou a autora com a artrite reumatoide e concluiu que a incapacidade dela seria parcial, apesar de permanente, o que assim exercia o, impediu o exercício de sua atividade regulamentar. E aí, então, o INSS, mais uma vez, recorre ao serviço da reabilitação. Alega que é possível uma reabilitação para o exercício de outra atividade. Entretanto, ao analisar o caso, o relator do processo, o desembargador, então, o juiz João Luiz de Souza, ressaltou que a aposentadoria por incapacidade permanente será concedida nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio de doença, for considerada incapaz para o trabalho, de forma total e permanente, insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência. Será pago enquanto permanecer nessa situação, que é justamente o caso dos autos. Apesar da perícia ter identificado a parcialidade dessa incapacidade, não há como reabilitar essa assegurada. Não há outra atividade para a qual ela possa ser reabilitada para exercer, de forma que deve ser assegurada a ela um benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, devendo, então, ser o INSS condenado ao pagamento de todas as parcelas, desde o requerimento administrativo. Mais uma decisão importante para os segurados, assegurando, então, a questão da incapacidade social. Veja que aqui há uma análise para além da questão médica. A gente não se ateve exclusivamente à questão médica, mas se amplia essa análise para imaginar onde aquela segurada está, qual é a sua atividade, qual é a sua profissão. É possível ou não uma reabilitação para essa segurada? Analisando todas essas questões, chegou-se à conclusão de que não era possível a reabilitação, sendo, portanto, concedida a aposentadoria por invalidez. Então, esta é mais uma decisão de extrema relevância para os segurados, né, essa concretização da chamada aposentadoria e da análise biopsicossocial, né. Essas são as nossas notícias de hoje, na próxima quarta-feira nós nos encontraremos e traremos mais novidades para vocês. Não se esqueça, se você ainda não está inscrito, não perca esse momento. Ativa o sininho e todos os dias você será lembrado a ter dez minutinhos de atualizações. Até a próxima semana!